Naquela época, logo que aconteceu os fatos e tal, vocês como equipe de televisão, vocês não foram, não viram nenhuma movimentação nos hospitais, né? Porque como é que foi essa... Naquela época também não tinha celular, né? Como é que chegou a informação em vocês? Como é que vocês se deslocaram? O que chegou para vocês, por exemplo, aparecer o ET aqui em Varginha? Isso já era voz corrente, mas nós fomos sim no hospital, inclusive eu estive lá... No mesmo dia. No mesmo dia, porque eu seguia a pista, eu sabia onde é que as coisas estavam acontecendo, cheguei no hospital, eu tinha, por ser da cidade, por ser jornalista, eu entrei em determinadas áreas, né? Quando eu tive a informação de um hospital, foi para outro. Para ser sincero, o que aconteceu? Logo depois, naqueles dias mesmo, eu cheguei a ir a Campinas, na Unicamp, porque eu nasci, não, eu me formei em Campinas, na PUC, que era securista de Unicamp. Então, eu conhecia os meandros de dentro da Unicamp. Eu cheguei até onde estava o Badão Palhares. Então, quer dizer, é que não deu para falar muita coisa, mas eu acompanhei exatamente, para e passo, eu sabia onde é que as coisas estavam acontecendo, no momento que estava acontecendo, o médico que apareceu aí, eu cheguei a falar com ele, na época, o doutor, ele falou, não posso te falar nada. Eu falei, tá, o senhor não pode, mas existe. É, talvez possa ser, mas se você quer alguma coisa, ó, vai para o Unicamp. E como o Unicamp era o meu terreno, né? Quando eu vim aqui para Varginha, eu estava na IPTV Campinas. Eu era setorista de Unicamp. Então, eu falei, ah, como tinha família lá ainda, eu falei, ah, fechou? Fui para lá. Só que todas as informações eram bloqueadas. Aí, isso foi o que deu a certeza para a gente que alguma coisa estava acontecendo e alguma coisa... Porque em todos os lugares tentavam bloquear as informações que nós já tínhamos. Eu sabia exatamente o que tinha acontecido. É o que eu sempre falei, ó, eu só não tive oportunidade de chegar, tirar uma foto, apertar a mão e falar muito prazer. Mas o resto tudo, tudo o que aconteceu, eu sei, não tem dúvida nenhuma. Só.